Você sabia que quando nós trabalhamos com Revit, não é necessário ficar configurando as espessuras de cada uma das linhas na hora da plotagem? Então, no Revit é feito tudo isso de forma automatizada. E você não precisa mais ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Então, se você quiser saber como que acontece toda essa magia aqui no Revit, e como que a gente faz então se por acaso eu quiser ajustar essa configuração, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no canal da Oficina Criativa a gente mostra pra você como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Time Motion com a nossa metodologia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que o Revit então entende cada uma das espessuras aqui dos elementos construtivos e como que a gente faz então se por acaso a gente quiser então ajustar essas espessuras. E eu já adianto pra você que a partir do momento que você fizer todas essas configurações, é só salvar no template que a partir disso nunca mais vai ser necessário configurar isso novamente. Bom, então vamos lá. Estou aqui com esse projeto de interiores executivo aberto e a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que quando nós trabalhamos com Revit, nós trabalhamos com base no modelo único. Então nós estamos aqui visualizando esse modelo 3D, nas suas plantas, cortes e elevações vão partir desse modelo único. Então uma planta baixa nada mais é do que um plano horizontal que vai cortar esse desenho e vai gerar então aqui a planta baixa desse apartamento aqui. E o mesmo vale, por exemplo, um corte pra todas as vistas que a gente vai ter então aqui dentro do Revit. Bom, então entendido isso, outro ponto super importante de destacar aqui é que nós trabalhamos aqui com o protótipo da construção. E isso significa que o programa sabe o que é cada um desses elementos construtivos. Então aqui no modelo 3D, quando por exemplo eu venho aqui e seleciono essa parede, não é só uma parede modelada no 3D. O programa sabe que é uma parede, inclusive aqui nas propriedades, a gente consegue então visualizar que é uma parede de alvenaria com 25 centímetros de espessura. e todas essas camadas que vocês estão visualizando aqui vou até voltar aqui pra planta baixa pra gente conseguir visualizar isso melhor todas essas camadas aqui são de fato as camadas que compõem essa parede. Então ela tem ali o tijolo, o chapisco, o embolso e o reboco e depois o acabamento da pintura. Então tudo isso está modelado por aqui. E o mesmo vale se, por exemplo, eu vir aqui e selecionar essa janela aqui. Ele vai me mostrar então que aqui é uma janela de correr com duas folhas que as dimensões dessa janela são então 110 por 155 centímetros e a gente consegue inclusive visualizar aqui que a altura desse feitoril é 100 centímetros. E isso vai valer pra todos os elementos construtivos que estão por aqui. Então eu posso ir clicando aqui em todos os elementos que vai ser exatamente da mesma forma. Então diferentemente do AutoCAD que se a gente fosse, por exemplo, ter exatamente essa mesma planta baixa aqui como resultado ali na plotagem final como que eu faria então pra gente ter essas paredes? A gente iria desenhar uma linha e depois nesse caso aqui a gente iria desenhar outra linha com 25 centímetros então de distância dessa primeira linha e isso então iria representar uma parede. E pra eu conseguir então representar essa parede no AutoCAD o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar pra que essas linhas elas tenham uma espessura adequada pra ser de fato uma parede. Só que aqui no Revit como a gente então está de fato modelando e o programa sabe que aqui eu vou ter então uma parede que aqui eu vou ter uma janela que no caso aqui dessa elevação a gente vai ter, por exemplo, aqui essa laje como ele sabe cada um desses elementos construtivos o que ele é ele entende também qual é o peso e qual é a hierarquia que a gente tem então aqui dentro nessa parte construtiva. Então ele já vai fazer toda essa configuração da hierarquia que uma parede tem que ser mais espessa, por exemplo, que uma janela de forma automatizada. Então de fato quando a gente está aqui trabalhando com Revit a gente vai modelar aqui dentro do programa exatamente da mesma forma que a gente vai depois construir esse projeto na realidade. E é por causa disso tudo que a gente não precisa mais ficar pensando em CTB quando a gente está trabalhando aqui nesse programa. Então todo aquele trabalho de ficar desenhando cada uma das linhas lá no AutoCAD cada um com uma layer diferente com uma cor diferente para depois ainda ajustar cada uma daquelas espessuras não existe mais por aqui. Você não precisa mais ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Inclusive se por acaso eu decidi que esse meu desenho aqui que por enquanto está na escala 1 para 25 vai ficar na escala 1 para 50 todas essas espessuras de linha vão ser então ajustadas automaticamente. Porque quando a gente trabalha em AutoCAD o que acontece? Antes de eu começar a modelar desenhar ali as linhas eu preciso pensar em qual escala que eu vou então plotar aquele projeto. Certo? Porque dependendo da escala eu vou precisar então adicionar mais linhas. Então quanto maior o detalhe mais linhas diferentes eu vou precisar configurar no AutoCAD. Aqui a gente também não precisa se preocupar com isso. Tá? E vocês devem estar se perguntando agora. Tá? Beleza. O programa faz tudo isso de forma automatizada. Mas se por acaso eu não gostar do jeito que está configurado aqui. Como que eu faço para fazer esse ajuste? E é isso que eu vou mostrar agora para vocês aqui também. Então aqui na aba gerenciar a gente vai ter aqui estilos de objeto. Então vou clicar aqui e aqui a gente tem então todos os elementos construtivos e depois a gente tem aqui espessura da linha. E notem que tem duas opções aqui. A gente vai ter a espessura então em projeção e ao cortar aquele elemento. Porque essa espessura vai ser diferente dependendo da forma que tiver aquele elemento. Então voltando aqui no exemplo da parede. Quando eu tenho uma parede sendo cortada ali na planta baixa ou num corte ela vai ser mais espessa. Só que quando essa parede ela está em projeção então por exemplo eu tenho ali um corte e a parede está aparecendo lá no fundo ela vai ser mais fina do que as paredes que estão sendo cortadas. E o mesmo vale se eu tiver uma planta baixa e eu tiver por exemplo uma moreta que não está sendo cortada. Ela vai ter então essa representação da espessura um pouco mais fina. Então é por isso que a gente vai ter aqui um valor para projeção e um valor para o corte. E aqui vocês devem estar vendo que a gente tem vários elementos aqui. Tem aqui o valor 3, 5, 4 como que funciona isso exatamente. Então aqui são pesos. e aqui no Revit a gente vai ter então o peso 1 até o peso 16. E aqui nesse primeiro momento nos estilos de objeto a gente vai determinar então qual que é o peso para cada um desses elementos construtivos. A espessura em si ela é em outro local eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então aqui no caso das paredes a gente vai ter que na projeção ela está com o peso então 3. e quando ela é cortada ela tem então o peso 5. Se a gente vier aqui para os pisos elas também tem o peso 3. E ao serem cortados eles estão com o peso 6. E isso vai ser aqui para todos esses elementos construtivos aqui. Vou dar um ok aqui e mostrar para vocês então agora onde que a gente faz essa configuração dos milímetros em si que vão ser plotados. para isso a gente vai vir aqui em gerenciar também e aqui eu vou ter então configurações adicionais e espessuras de linha. Então quando eu clicar aqui a gente vai ter essa outra tabela e agora a gente vai ter então aqui os 16 pesos que a gente tinha antes ali nos estilos de objeto e depois aqui a gente tem as diferentes escalas. Então agora vamos pegar ali como exemplo a parede. Ela tinha como peso 3 quando ela estava em projeção e peso 5 quando ela estava sendo cortada. Se a gente pegar então ali uma escala 1 para 50 nesse caso a gente vai ver que com o peso 3 a gente vai ter aqui 0,18 milímetros que vai ser então nesse caso os milímetros da parede em projeção. Já aqui com o peso 5 a gente vai ter então 0,35 milímetros que vai ser então o peso a espessura que a gente vai ter então quando essa parede estiver sendo cortada na 1 para 50. E a partir do momento que a gente alterar então essa escala ele já vai fazer isso então de forma automatizada. Então se por exemplo a gente alterasse de 1 para 50 para 1 para 100 já iria alterar automaticamente então com base nessas duas tabelas. Inclusive aqui se eu quiser eu posso adicionar novas escalas mas se eu criar então uma outra escala por exemplo aqui eu tenho 1 para 20 e 1 para 50 e a gente não tem necessariamente aqui na 1 para 25 configurada nessa tabela. mas não tem problema porque o programa ele já vai fazer também isso de forma automatizada ele vai pegar então esses valores e vai gerar então ali também para a escala 1 para 25 com base em todos esses dados que a gente tem aqui dentro do programa. E eu vou dar então ok aqui e tem outro detalhe também super importante que se vocês quiserem então já visualizar como que vai ficar na plotagem uma pré-visualização na verdade existe um comando aqui que a gente consegue então alterar entre linhas finas que é a maneira até que eu estou então visualizando aqui notem que todas as linhas elas estão exatamente com o mesmo peso por enquanto só que quando eu venho então aqui em vista e aqui a gente tem linhas finas e o atalho do teclado para isso é TL eu vou então alterar entre linhas finas e as linhas então que vão sair depois na hora da plotagem e aqui a gente já consegue então visualizar essa diferença aqui certo então vou vir aqui também numa planta baixa e aqui vocês conseguem visualizar a espessura que está ficando por exemplo essa parede e a espessura que está ficando aqui a parte da esquadrinha então com essa funcionalidade a gente consegue pré-visualizar como que vai ficar na hora da plotagem quando a gente for então gerar todos os PDFs desse projeto aqui mas na hora de trabalhar por aqui a gente prefere deixar tudo em linhas finas que com isso a gente consegue ter uma maior precisão então ali de todos os elementos construtivos e como que está acontecendo ali o exato encaixe de cada um deles porque às vezes essa espessura que a gente consegue visualizar aqui acaba que a gente pode deixar passar algum detalhezinho ali de encaixe que parece daí que eles estão realmente um ao lado do outro mas na verdade eles não estão então deixando sempre linhas finas a gente consegue ter essa precisão por aqui na hora da modelagem certo pessoal então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se por acaso você que está aqui me assistindo ainda trabalha em AutoCAD eu preciso te dizer que você não precisa mais ficar passando todo esse trabalho de ficar configurando linha por linha e ainda correr o risco de lá na hora da plotagem ficar uma linha perdida e sair uma linha mais espessa num local que você não gostaria certo pessoal então qualquer dúvida que você tiver é só deixar aqui abaixo nos comentários vou ficando por aqui até mais tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma